Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o tapete de gatinho com rosa Vamos preencher a rosa com rosa bebê Vai aparecer o risco, não se preocupe Usando o pincel largo, só para preencher Depois a gente trabalha com o pincel um pouquinho menor Inclusive as bordinhas, as pontinhas, também, depois com o pincel menor Ali no miolo, eu já vou colocar em cima do rosa bebê, um pouquinho de amarelo ouro Agora nós vamos colocar com rosa chá as sombras O risco está aparecendo bem, eu posso ver Eu vou começar aqui por cima Eu vou terminar de preencher aquela beiradinha que ficou com rosa chá Colocando a tinta, deixando o contorno bem certinho Aqui, olha como eu vou fazer, eu vou unir esse amarelo com esse rosa chá Pronto, fiz um degradê ali Agora eu vou começar por esse lado aqui A bordinha também, eu vou colocar o rosa chá Que não tinha Não tinha tinta ali Essa pétala, ela virou para cá Então todo esse cantinho, esse meio aqui Se você estudar o risco, ele vai estar um pouquinho mais escuro Porque essa parte está por cima daquela pétala E a beiradinha virou Então o meio escuro Agora essa pétala aqui Eu vou colocar também um pouquinho do rosa chá aqui Preenchi a borda Agora a sombra dela vai aqui Olha como ela está por trás dessa daqui Então aqui vai ficar clarinho E ali tem que ficar o escuro Vamos para a próxima Vamos fazer o contorno de fora Aqui a gente tem duas dobrinhas E essa pétala, ela desceu E ficou por cima dessa Então essa daqui vai ficar assombreada Por trás As dobrinhas A gente sempre faz uma sujeirinha de sombra também Para colocar depois A próxima pétala Bordinhas Aqui também nós temos dobrinhas Então sempre na dobrinha Você tem que deixar um pouquinho escuro Porque ela virou e fez sombra Na parte de dentro da pétala Essa pétala aqui está por cima dessa Então aqui atrás dela A gente tem que deixar escurinho também Você viu que a gente já vai definindo A flor já vai aparecendo Essa daqui é a que está mais por trás Também vou colocar o rosa chá Na beiradinha Esse rosa chá que eu estou colocando aqui Isso eu estou inventando Mas você poderia terminar de preencher a pétala com rosa bebê Aí você não precisaria colocar o rosa chá aqui Tá? O rosa chá é necessário aqui Pra mostrar que aquela pétala está por cima dessa É necessário aqui Pra mostrar que essa pétala está por cima dela É necessário aqui Pra mostrar que esse redondo todo está sobre Está na frente dessas outras pétalas que estão atrás Agora aqui Agora aqui a linha continua aqui Então eu vou escurecer Um pouquinho Aqui tem dobrinha Também vou escurecer Vou completar O risco Agora vamos resolver aqui dentro A gente tem aqui uma série de pinceladinhas Que a gente dá pra formar o redondo A parte da frente Aqui a gente tem uma pétala que está dobrada Essa pétala está presa aqui Ela saiu daqui e virou Então essa beiradinha Precisa Ficar mais clarinha Então a gente põe a sombra Por trás Desse lado Aqui é o final dessa pétala Olha Porque ela veio aqui e virou Então ela acabou aqui Esse lado aqui Eu vou colocar Uma dobrinha também Olha Põe um pouquinho do escuro Pra lá E um pouquinho do escuro Aqui por baixo Fazendo um babadinho Olha aí Sujar um pouquinho Aqui viradinha Tá bem molhadinho Então eu vou passar Pra outra rosa Eu vou preencher Essa rosa também Da mesma forma Que eu fiz com aquela Com o rosa bebê Você viu que eu preenchi Já coloquei o amarelinho No miolo E já preenchi Todas as bordinhas Agora a gente vai definir Esse daqui Eu acho que eu vou fazer De uma forma mais clara Pra você entender Bem direitinho Eu vou começar Por essa última pétala Ela tá por trás Então eu vou colocando A sombra aqui Onde ela tá por trás Viu? Agora essa pétala aqui Essa tá por trás daquela Então aqui embaixo Dessa linha Também vai um pouquinho De sombra Aqui a gente tem Uma dobrinha Atrás da dobrinha Atrás da dobrinha Também vai um pouquinho Da sombra Feito isso A gente já fechou aqui Tá vendo? Atrás dessa linha Gorda aqui Desse retorno Também todo vai sombra Então eu já vou até colocar Um pouquinho de sombra Em todo o retorno Vou colocar pro lado de cá também Já Tá, agora Essa pétala aqui Eu já sombrei Aqui por baixo Agora tem a dobrinha Vou sombrear aqui por cima Por trás da dobrinha Essas são as áreas de branco Depois Aqui tem um risquinho Vou fazer uma sombra Aqui a gente tem O final daquela Pétalazinha ali Que também Vai fazer sombra Em cima dessa pétala De cá Vou passar pro lado De cá agora Essa pétala aqui Tá por cima dessa Aqui ficou escuro Essa daqui Tá por cima dessa Então aqui vai ficar escuro Olha como a gente vai definindo Só com a sombra Essa tem uma dobrinha também Na verdade todas elas tem dobrinha Eu gosto de dobrinha Ele ajuda a compor o espaço Tá? Agora Essa daqui Tá por trás Daquele babadinho ali Olha Vou colocar Um pouquinho de sombra Agora Ela também tem uma dobrinha Então a gente faz Um sombreado Na dobrinha dela Assim a gente definiu Toda a volta Agora Esse miolo aqui A gente tem aqui Um babadinho Que é essa pétala Aqui que foi E virou A bordinha pra cá Então a gente vai sombrear Esse pedacinho Que ainda não tem Sombra Essa daqui Tá por cima Desse pedacinho Então aqui também Vai um pouquinho De sombra Preserve aqui Esse espaço de luz Essa de cá Ela subiu E dobrou Dobrou em duas partes Então a gente vai Colocar a sombra Embaixo Da dobrinha Colocando a sombra No lugar certo A rosa Já fica Basicamente Definida A gente poderia Até parar Mas fica muito mais Bonito se a gente Colocar o branco Esse lado de cima Aqui As duas viraram Então a gente Precisa fazer O acabamento Delas aqui Olha A gente tem que Sombriar ali também Sempre seguindo o risco Você viu que o rosa bebê Permite que o risco Apareça É um rosa bem clarinho Se você não tem rosa bebê Misture o rosa chaco Um pouquinho do branco Ou rosa O rosa Só o rosa Misture com um pouquinho Do branco Que você vai ter Um tom de rosa clarinho Essa área aqui É onde a gente Dá pinceladinhas claras Então vou fazer Uma sujeirinha só Pronto Agora a gente vai começar A colocar o branco Vamos iluminar Agora com o branco Pega o tinta Sempre de um lado Do pincel Coloco a tinta assim Torcidinho Ó O pincel Ó E vem fazendo Esse movimento Aqui dentro Eu vou limpar O pincel Pro lado de cá Sempre esse movimento Ó Pra cá Pega o tinta Vira o pincel A tinta ficou pra cima Pro lado de lá De novo Peguei tinta só de um lado Vou fazer aqui Esse pedaço Não quero interferir Muito naquele rosa Faço a dobrinha Aqui a dobrinha 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 Aqui Vou colocar Só umas pinceladinhas De branco Só pra dar uma iluminada No centro Dobrinha Dobrinha Iluminei o centro Iluminei o centro Você viu que ainda tá úmida A tinta de baixo Isso daqui ainda vai sumir Um pouquinho Aqui Dobrinha E vou iluminar Um pouquinho o centro Essa parte aqui Todo esse bojo Aqui A gente vai colocar Um pouquinho do branco Branco Vou puxar pra cima Vou fazer sumir Aqui Aqui também Do latinho Você viu que toda a área Que não foi o rosa Chá Eu tô colocando branco Aqui A gente tem Pinceladinhas curtas Pra cá E pra cá Aqui A gente tem Uma Dobrinha Com babadinho Olha Eu falo babadinho Porque Não é uma linha Reta Em cima Sempre uma linha reta Ó Embaixo Sempre um babadinho Essa tem que passar A pontinha pra cá Aqui também Em cima Linha reta Embaixo O babadinho Agora Esse ladinho aqui 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 eu trabalhei Assim Aqui eu vou trabalhar Assim Vou virando O pincel Torcendo E limpo O excesso Aqui dentro Que vai ficar Uma sujeirinha Parecendo Petalazinhas menores Pronta Essa Houve um contratempo Eu acabei Pintando A rosa Inteira Então agora Eu vou reproduzir A mesma rosa Aqui na tampa Do vaso Você pode me acompanhar Fazendo Essa rosa Que é a mesma Do tapete Eu vou colocar Um pouquinho Do rosa chá Aqui no botão Já Pra deixar secar Um pouquinho Pra gente poder Fazer o trecho Agora que Eu já passei Toda A base De BP E a sombra Com rosa chá Eu vou colocar O branco Começamos aqui De cima Olha como eu pego A tinta Só de um lado Do pincel Coloco ele De meio Deitadinho E vou girando O pincel Dar uma limpadinha Tá Seguindo Aqui A bordinha Agora Eu vou virar O pincel Pra lá A tinta Vai ficar Pra fora Pra eu fazer O lado De cá Mais esse Aqui 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 tem Uma dobrinha Aqui A gente Dá algumas Pinceladas Pra fechar Esse miolo Aqui Agora Com mais um pouquinho De branco Eu vou Fazer A parte Interna Aqui eu coloquei Sombra Pro lado De fora E agora A luz Que é o branco Pro lado De dentro Dá uma limpadinha Da tinta Às vezes Quando você Termina De pintar E ele seca O branco Dá uma sumida Então o que Que você faz Faz uma maquiagem Aqui a gente Tem dobrinha Aqui a gente Tem dobrinha Então essa dobrinha Aqui Você vai fazer Assim É uma Ela Deu uma virada A pontinha Dela Tá aqui Então você Bate o pincel Ali E puxa Pra dentro Olha o que Vai acontecer Você vai ter A nítida Impressão De que a borda Tá viradinha Essa dobrinha Aqui É o mesmo Jeito Da dobrinha Da folha Que eu já Ensinei Então aqui Já não tem Mais segredo Pra você Pronto Agora As pétalas A gente Não vai fazer Aquele contorno De branco A gente Vai colocar O branco Aqui Dentro Parece Difícil Né Mas não é Olha Pega um pouco De tinta Coloca Bem no centro E dou Uma pincelada Na direção Da pétala Agora Você vai ter Que identificar Como que Essa pétala Tá Grudada Aqui no Ponto Que é onde Todas elas Se fundem Ó Desse lado Sempre a pincelada É assim Aqui Pode ser reta E aqui A pincelada É assim Feito isso Agora a gente Vai só colocar As dobrinhas Aqui eu tenho Uma dobrinha Que fecha Essa pétala Aqui eu tenho Uma dobrinha Que fecha Essa pétala As vezes A gente Põe a tinta Assim E é preciso Retocar a parte De baixo Aí você As vezes O pincel Você puxa o pincel Ele limpa muito Aí você Põe um pouquinho Mais de tinta Aqui a dobrinha Dessa pétala Veja bem Que você não pode Sair daqui Tem que sair Dali Sempre Da pétala Onde Tá saindo A dobrinha Que você tem Que Deixar Um pouquinho Mais de branco Nunca pra essa De baixo Aqui dentro Você vai fazer O acabamento Pincelzinho Zero E um monte De pinguinhos Você pode Até fazer Com o pincel Maior Mas Tome cuidado Pra não ficar Muito grosseiro Rematando Aqui Com um pouquinho De sépia Agora Eu vou voltar Lá no botão Com o verde Oliva Eu vou preencher Essa parte Gordinha Vou preencher Aqui Saindo um pouquinho Pra fora Essa parte Também Aqui Sai um pouquinho Pra fora Agora Eu vou iluminar Um pouquinho Do erva doce Pego um pouquinho No pincel Primeiro Essa parte Aqui Coloco a tinta Ali Daquele lado E dou uma puxadinha A gente quer Que fique mais claro Ali Agora Eu pego um pouquinho De tinta E saio Aqui No contorno Viu Que vai ficando Mais clarinho Agora Eu venho Com a tinta Pra fora Também Mas do lado De cá Eu não entrei Aqui no meio Peguei bem Na direção Do gordinho Ali Agora Eu vou colocar Aqui no meio Puxo pra lá E puxo Pra cá Dou uma Ajeitada Pego o pincel Zero E faço E faço As pontinhas Eu quero Que fiquem Bem fininhas Se eu fizer Com aquele outro Pincel Vai ficar Mais grosso Eu quero Que fique Fininho Um rabinho Aqui Um rabinho Ali E tá pronto O nosso botão Vamos fazer O fundo Desse tapete Que já tá pronto E seco Você pode usar O borrifador Tá Aí Vai passando A mão em cima Pra você ter certeza Que todas as áreas São molhadas De forma Igual Tá Bem molhadinho Você pode também Usar um pincel Grande Você pode pegar Água E colocando Se você não tem O borrifador Essa técnica Eu já usei Em outro tapete Agora Com o pincel Grande Vou usar Um pratinho Vou colocar Um pouquinho Do azul caribe No pratinho Tiro O excesso De tinta Do pincel E vou começar Sempre Nas áreas De dentro Vou colocar Um pouquinho De tinta Depois Eu volto Espalhando Sempre Pegue Pouca tinta Porque você Pode Aumentar Tirar É mais Difícil Você pode Ver que a tinta Já vai Ela já vai Crescendo Porque tem Água Não coloque Muito Na borda Porque Vai crescer E daí Vai chegar Ali Vai parar E vai fazer Uma mancha Sempre De pouquinho Aqui Já vou Deixar Bem leve Porque Aqui Vai sumir Esse pouquinho Ali Não vai Chegar Lá Lá Em cima Não No Barrado Você viu Que eu fiz O barrado Todo Já Aqui Só um Pouquinho Porque Lembra Que aqui Você tem Que manter A proporção Do gato Aqui Também Em cima Da cabeça Dele Que você Pode Por Um Pouquinho Aqui Perto A orelhinha E aqui Finalizando Seguindo A curvatura Do 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 Ramo Aqui Agora Eu vou Espalhar Um Pouquinho Você Viu Que eu Estou Passando Meu Pincel Está Bem Seco Ele Quase Não Tem Tinta Mais Eu Estou Passando Bem De Leve Estou Passando Em cima Das Folhas Não Tem Problema Se Você Tiver Muita Tinta Não Faça Isso E Se Fizer Por Acaso Borrar Você Limpa Com Paninho Na Hora Não Não Problema Que Não Vai Manchar Olha Estou Passando Por Cima Está Ficando Meio Branco Então A Gente Pode Tirar Um Pouquinho Limpar Um Pouquinho Em cima Da Folha Já Voltou A Cor Normal Aqui Também Passei Por Cima Dessa Parte Da Rosa Ficou Azulado Então Eu Venho Aqui Na Rosa E Dou Uma Limpadinha Viu Ficou Branquinho De Novo Não Pode Esquecer Que Esse Tapete Você Tem Que Deixar Secando Num Local Plano Não Deixe Meio Inclinado Nem Pendurado Porque A Água Vai Escorrer E Vai Fazer Uma Mancha A Tinta Vai Escorrer Junto A Água Aqui Você Viu Que Pouquinho Sujinho Fui Crescendo Ó Não Tem Azulão Aqui Pronto Espero Que Tenham Gostado Vocês Podem Fazer O Barrado Seguindo Pela Fotografia Pode Colocar Por Que Quiser Vai Ficar Muito Bonito Tinta Certificio Tinta 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 Legenda Adriana Zanotto